Durante a tarde de ontem, dia 27, um motociclista identificado apenas como Daniel, que conduzia uma motoneta, se envolveu em um grave acidente na BR-364 durante uma forte tempestade em Vilhena. De acordo com as informações, a motoneta teria se chocado com a parte da frente do caminhão e parou embaixo do veículo. O motociclista foi socorrido pelo corpo de bombeiros com vida até o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. A avenida Melvin Jones, uma das principais avenidas de Vilhena, ficou completamente debaixo d'água. Moradores registraram a crítica situação em que comerciantes e populares que transitavam pela avenida têm diante das frequentes enchentes. Nas imagens, é possível ver motos de carros com as rodas cobertas pela água.